É meus amigos, o Jake Paul não quer apenas incomodar Dan White do UFC, quer muito mais, inclusive criar um sindicato de lutadores, olha só, vem comigo, mais uma informação quentinha aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes, gostam do mundo das lutas, deixa o like então, se inscreva no sininho, aquela coisa toda, assim você não perde nada, aqui tem vídeo todo dia e também a transmissão de todos os eventos do UFC. Jake Paul então vai continuar fazendo de tudo para ir atrás do presidente do UFC, Dan White, essa é a mensagem mais recente do influenciador digital que virou boxeador, que tornou o seu negócio pessoal, atacando o White e o UFC, quando se trata de questões de como eles pagam os seus lutadores, como o UFC paga, e também contratos gerais com a promoção. Embora o White tenha declarado recentemente que não vai passar mais tempo envolvido em uma guerra de palavras com o Paul, através de entrevistas ou mídias sociais, o nativo de Ohio, de 25 anos de idade, não tem planos de desacelerar seu ataque agressivo às práticas de negócios do UFC. Se bem que agora é um pouco tarde, o Dan White já aceitou a briga, claro que talvez não teria muito o que fazer, afinal o Jake Paul está famoso nesse momento, e aí acaba famoso e puxando os lutadores do UFC, que tem vontade de lutar no box para receber mais valores, mais salários, enfim. Então é o momento atual, e o Jake Paul, claro, está se aproveitando disso para a sua promoção pessoal e também promoção financeira, né? Vamos às palavras do Jake Paul, ele disse em entrevista à ESPN, abre aspas, é realmente sobre lutadores, estive na academia e vi como esses caras trabalham duro, como são maltratados e como são mal pagos. Portanto, trata-se realmente de pagar os lutadores e dar-lhes assistência médica, cutucar o urso e atrapalhar todo o seu negócio. Vou lançar uma faixa, diz, no Dan White amanhã de manhã, então você vai ver isso, eu não vou parar tão cedo, mas isso é sobre os lutadores, disse ele. E realmente, os lutadores do UFC reclamam muito, muitos já foram publicamente, alguns até na justiça, reclamar dos valores que recebem no UFC. Paul, que recentemente nocauteou o ex-campeão do UFC, Tyron Woodley, para chegar a seu cartel de 5-0 na carreira no boxe, quatro dessas cinco vitórias por nocaute, raramente perdeu a oportunidade de atacar o White e o UFC, especialmente quando se trata do pagamento dos lutadores. Ele criticou a promoção por não entregar uma porcentagem maior da receita aos atletas. Com base em informações disponibilizadas anteriormente, por meio de uma ação coletiva em andamento envolvendo o UFC e vários ex-lutadores, a promoção normalmente pagou entre 16% a 20% da receita total para os atletas, enquanto a maioria das outras grandes ligas esportivas, como a NFL, a NBA e a Major League Baseball, pagam aproximadamente 50%. Olha só, é uma boa diferença, 16% a 20% contra 50%. É claro que os atletas da NFL, NBA e MLB negociam essas taxas por meio de um acordo coletivo, por meio de sindicatos de jogadores, que é o que Paul espera trazer para o MMA. Ele segue falando, Quero criar um sindicato de lutadores. Este é meu objetivo de realmente impactar todo esporte, tanto o MMA quanto o boxe, e deixar uma marca eterna. Acontece que não estou em dívida com ninguém. Muitos desses lutadores do UFC estão em dívida com o Dana White. Eles não podem falar contra ele? Então, estou usando minha plataforma porque sou uma pessoa, uma das poucas pessoas que realmente podem. Eu vou dizer qualquer coisa, eu vou falar a verdade. Estou fazendo o que é minha responsabilidade como lutador e como alguém que se preocupa com os outros lutadores. Encerrou então o Jake Paul. Ele não seria a primeira pessoa a tentar iniciar um sindicato de lutadores de MMA, ou mesmo especialmente para lutadores do UFC. Embora todas as tentativas anteriores tenham falhado. Se Paul terá mais sorte com a sua tentativa, saberemos no futuro. Mas, de qualquer forma, ele planeja continuar atacando o White e o UFC em todas as oportunidades que puder. Inclusive, na manhã da última terça-feira, Jake Paul anunciou em seu Twitter que investiu na Endeavor, empresa controladora do UFC. Olha só, com a intenção de impulsionar a mudança pela qual ele faz campanha publicamente. Ele escreveu assim, investir em ações EDR UFC, com meu parceiro Geoffrey Wu, para focar nos padrões ESG, que é ambiental, social e governança do UFC relacionados aos lutadores. Acreditamos que o EDR pode gerar valor econômico a longo prazo, aumentando o pagamento dos lutadores do UFC e fornecendo-lhes assistência médica. Entrando em contato com o grupo de investimento em Jain, número 1, para fazer parceria neste esforço, eram as palavras que estavam no Twitter do Jake Paul na última terça-feira. Já fizemos matéria aqui no canal, inclusive, que os lutadores do UFC sequer têm plano de saúde pago pela instituição. Se você pensar, pelo menos aqui no Brasil, seria natural que você pague o seu funcionário de acordo com a periculosidade que ele está atuando. E no caso de uma luta, certamente o nível de periculosidade é o máximo. Em 2016, a Endeavor, então WME e MG, adquiriu o UFC por 4 bilhões de dólares. Como uma empresa de capital aberto, Paul e seus parceiros de negócios são livres para investir na empresa controladora do UFC, que lhes dará acesso às assembleias de acionistas e lhes dará voz na formação do futuro da empresa e de suas subsidiárias. O sócio de Paul, o Geoffrey Wu, entrou em detalhes sobre como eles planejam realizar as mudanças que Paul defendeu, dizendo que esperam usar sua participação acionária para convencer os acionistas e a administração a fazer a coisa certa. Que briga, meus amigos! Que briga é a famosa briga de cachorro grande. Jake Paul quer iniciar sindicato de lutadores. Chegou até aqui, então gostou, né? Deixa o like, se inscreva, aciona o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada, aqui tem notícias do MMA todo dia para você e essa aqui é muito interessante, né? Vários, várias informações interessantes você ficou sabendo aqui de que Paul planejando continuar interrompendo os negócios de Dana White.